A CIDADE NO BRASIL Alfred, encontrei o corpo mutilado que Cash comentou. Tentarei estabelecer a causa da morte. Exames revelam que a morte foi por parada cardíaca causada por overdose de analgésicos. As impressões digitais da vítima sofreram germaduras de ácido. Uma morte realmente desagradável. Não é tudo. O DNA da vítima foi corrompido de alguma forma. Não há informações suficientes para eu cruzar as referências no banco de dados. Tenho que usar o examinador de tecido profundo para analisar o corpo e determinar a identidade da vítima. O senhor está certo. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto